Então, a primeira propriedade que a gente vai estar vendo, a primeira propriedade geral é a massa. Como assim, professora? A massa de um objeto está relacionada à quantidade de material que constitui e pode ser medida com o auxílio de uma balança. Então, eu coloquei aqui a figura, né? Uma maçã em cima de uma balança e aí eu consigo olhar a massa que essa maçã possui. Ah, professora, então massa é a mesma coisa que peso? Não. Cuidado, tá? Pegadinho. Massa, acabei de falar que a quantidade de material que um corpo, né, possui. O peso é relacionado, tá? Quando a gravidade vai estar atuando sobre as massas dos corpos. Como assim? Então, vai depender de onde esse corpo vai estar. Então, se eu me pesar aqui na Terra e me pesar na Lua, vai ter pesos diferentes. Por quê? A gravidade na Terra é de aproximadamente 9,807 metros por segundo ao quadrado. Já a gravidade na Lua é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa pessoa, esse astronauta na Terra, ele tem um peso de 78 quilos. Enquanto na Lua, ele vai apresentar 13 quilos. Então, pesos diferentes. Por quê? A massa dele mudou? Não. A massa dele é a mesma. A massa continua sendo a quantidade de material que constitui um corpo. Já o peso vai ter a ação da gravidade. Ou seja, na Terra ele possui 78 e na Lua 13. Então, devido a gravidade ser diferente, o peso vai ser diferente. Então, não confundo massa com peso, tá? Massa não tem a ação da gravidade e o peso já vai ter a ação da gravidade sobre a massa dos corpos, tá bom? O volume, professora, é a segunda propriedade geral da matéria. O volume de determinado corpo corresponde ao lugar ocupado por ele no espaço. Então, eu coloquei aqui o exemplo, um leite numa caneca. E aí a gente percebe que o volume, ele precisa, pra ele ser medido, eu vou precisar do comprimento, da altura e da largura. É uma medida que a gente chama de tridimensional. E aí, por que tridimensional? Porque utiliza comprimento, altura e largura, tá? Mas o importante entender agora é que ele corresponde ao lugar ocupado por aquele corpo no espaço, tá bom? Como eu coloquei na figura pra vocês. Densidade é a última propriedade da matéria. É a relação entre a massa e o volume. Por isso eu expliquei, primeiro a massa e depois o volume. E aí vai ser medida, né, através de uma formulazinha, que vai ser massa sobre o volume. Professor, eu tenho que saber, né, essa relação. É importante ter um entendimento. Como assim? A densidade, ela é diretamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa, tá, daquele corpo, maior será a sua densidade. Em contrapartida, a densidade é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, quanto maior o volume, menor será a densidade. Professora, eu não entendi. Presta atenção. Dei esse exemplo aqui. Eu tenho algodão e eu tenho uma bolinha de chumbo. Ou seja, os dois, né, eles vão ter a mesma massa. Ou seja, um quilo de algodão e um quilo de chumbo. Porém, o volume ocupado por um quilo de algodão é muito maior. Olha só, tá ocupando praticamente a balança inteira, tá? Esse um quilo de algodão. Logo, né, como o volume é muito maior, a densidade vai ser o quê? Muito menor do que a do chumbo. Então, a densidade do algodão vai ser o quê? Pequena. Por quê? Porque o volume ocupado foi o quê? Muito maior do que a da bolinha de chumbo. Então, a partir, né, desse exemplo, a gente consegue entender a densidade como foi falado pra vocês. Beijo. Beijo.